Olá, juremas do meu Brasil varonil, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos novamente, eu sou a Andy Rodrigues maquiadora e produtor de conteúdo para as internets e estou com... Rod Postal, maquiadora e também criadora... Vai de novo. Continua. Eu... Ai, perdi! E também crio. Também crio conteúdo para a internet e olá, sobrinha! Gente, Rod é meu aluno, ele foi da minha última turma de maquiagem profissional. Iniciante lá em 2016? 2016. 2017, ele me lembrou muito a minha história, que eu também comecei com 17, mas enfim. Hoje a gente vai fazer uma aqui, fala especial, ele vai contar um pouco da história dele, como ele está crescendo na internet e também a gente vai fazer uma make inspirada já na Copa. A gente vai já trazer tudo nesse mesmo vídeo. Eu sei que vocês amam esse estilo de vídeo, então já curte, já comenta muito, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nada, segue os arrobas que estão passando aqui embaixo e simbora. Bora! Bora lá, gente! Já preparei pele dele, pele do Rodrigo é maravilhosa, porque ele se cuida super bem, ele tem até um probleminha com acne, mas ele é uma pessoa que está sempre com o produtor solar, né, Rodrigo? Exatamente, hidratante, tudo. E você já fez tratamento com o Rakuten, né? Fala pra galera. Já usei muito o Rakuten, inclusive estou tomando de novo agora. Porque a minha pele é muito hormonal, então sempre sai. Estou usando a LF Pro, gente, e pra variar, a Simple Organic, o nosso Eye Balm, porque... Chega bem perto ali pra as juremas verem. O Rodrigo tem essa região aqui bem flácida, tá, gente? Essa pelezinha dele é mega fina. Já é muito fina, essa é a pele mais fina do nosso, o rosto de todo mundo, mas a do Rodrigo ainda é muito fina e ainda tem a tendência de acumular, né? Então eu gosto de hidratar bastante essa região. Vou começar aqui com a base, estourou a Cover On, da Maquie, que é muito boa essa base, nós amamos ela. Ela é tudo, gente. Olha, ela é muito maravilhosa. Conta, Rodrigo, como foi então que tu decidiu virar maquiador super jovem? Então, começou lá pelos meus 15 anos, quando eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race, e, né, criei aquele apego pela maquiagem, queria começar a me montar, queria virar uma mulher de peruca, uma gay de peruca, e quando eu comecei a me montar, eu tava no ensino médio, e vinha aquela pressão, né, dos pais de tem que fazer faculdade, tem que escolher o que você quer ser da vida, e nada me atraía, assim, apenas a maquiagem, era meu maior interesse, eu tava respirando maquiagem, vendo muitas blogueiras, e aí até que uma colega de aula minha me falou, conheço uma gay de barba que dá curso iniciante, hein? E eu, gay de barba, interessante. Aí eu fui pro Ant, gente, fui atendendo um estúdio perto da minha casa, e daí eu fui lá, a gente pagamos o curso, né, mamãe me deu de presente, eles falaram que, olha, se você não quer fazer faculdade agora, foca nisso que você gosta, mas depois faz uma faculdade. Não fiz até hoje, né, mas aí a gente fez o curso. Mas um ponto muito legal de tu frisar é o quanto os teus pais sempre te apoiaram nas tuas decisões. Muito não. Gente, até hoje, se não fossem meus pais, não sei onde eu estaria, até por causa da pandemia, né, que na pandemia a gente não ganhou um centavo, né, bonita? Se não fossem meus pais pra me dar abrigo e comida, eu tava debaixo da ponte. E você morou com seus pais até? Há um mês. Até há um mês, exatamente. Conta essa novidade pra galera, como é que tá sendo essa parte de vida adulta. E conta quantos anos você tem também, né? É legal pra galera saber, e os jovenzinhos que estão nos assistindo. Bom, gente, eu tô com 23 anos, tá com uma carinha de 27 acabada, mas 23. E faz um mês que eu saí de casa. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, a maquiar muito cedo, a ganhar meu dinheiro, eu comecei a ter a experiência da liberdade, né? De poder comprar o que eu quiser, viajar muito. Inclusive com essa bonitinha aqui, né? A gente já deu uma voltinha pro mundo. E eu comecei a sentir falta dessa liberdade no dia a dia, né? Porque mesmo a gente amando muito nossos pais, nos apoiando, é muito diferente você ter a sua rotina, escolher o que você quer fazer, como você quer levar o seu dia a dia. E daí chegou a minha hora. E agora já faz um mês que eu tô morando sozinho. E é bem complicado, assim, né? Porque agora eu que lavo tudo, eu que arrumo tudo, eu tenho que fazer comida. Então eu tô me descobrindo muito, sabe? Até pela questão de ficar sozinho em casa, né? Sim, de curtir a sua própria companhia, de criar as suas manias. Eu acho que é sempre legal. Porque a gente vai ficando mais velho, gente. Isso parece clichê, mas é muito real. A gente vai criando umas manias, que é da gente. Sim. E quando tá na nossa casa, é pior ainda. Porque a gente se sente mais à vontade, afinal, é tua mesmo. Então é bem comum isso acontecer. E você vai notar muito isso. Quando ele se mudou logo de cara, eu falei pra ele, olha só, agora você vai ver o que é ficar neurótico com algumas coisas, dito e feito. É muito isso mesmo. Meu amor, se deixar privada, pode estar levantada na minha casa, eu fico louco. E você comentou das viagens que você já fez. Conta pra galera com quantos anos você tava quando você viajou pela primeira vez sozinho. Sozinho você não tava. Mas pagando sozinho, pagando com o seu dinheiro. Então, a viagem foi comprada com 17 anos, né? Porque a gente comprou em janeiro. Ou dezembro. Foi janeiro. Foi janeiro. A gente comprou a passagem pra ir pra Tailândia. Eu, Andy e o Lucas. E a gente foi viajar. Era junho, pro aniversário do Andy. E eu já tinha feito aniversário aqui em março. Então, eu, uma garotinha de 18 anos recém-feitos, fui viajar. E foi muito, além de ser uma viagem incrível, ser uma experiência surreal, né? Ir pro outro lado do mundo. Cara, 18 anos. Quem que com 18 anos consegue pagar uma viagem internacional, sabe? E a gente não se privou de nada, né amiga? Não. A gente fez tudo. A gente não deixou de fazer nada. Até porque vale a pena frisar que a moeda na Tailândia naquela época era 1 por 10, né gente? Que sonho. Do real. Então, pra vocês terem uma ideia, Sembath, que é a moeda tailandesa, valiam 10 reais. Então, é um dos poucos lugares no mundo onde a gente se sente com a moeda valorizada, né? Porque é bem difícil isso até hoje. Fiz um contorninho aqui, gente. Usei corretivos da New Face, que é super baratex, e da Vizela. Ambos são super bem, bem acessíveis, tá? Pra as juremas que querem. Inclusive, eu recebi uma nova bruma aqui. Amamos brumas, meninas. Forever You, bruma fixadora. e já vou testar na cara da minha amiga, né? Porque ela é mate. Se tem uma pessoa que eu posso testar na cara dessa gay aqui. E aí? Tem cheirinho? Não tem cheirinho de nada. Ó, pra quem tem alergia, então é ótima. Ótima. Vou começar, então, aqui a ex-famera. Vamos dar aquela somadinha básica. pra aquela pele de milhões, meninas. E você tem o seu estúdio próprio, falando das suas conquistas. Tem o estúdio próprio. Você sempre teve, na verdade, mas antes você dividia. Conta aí pra galera. Bom, quando eu comecei a maquiar, como eu não era muito chegado, assim, trabalhar em salão, eu era muito mais por mim, eu trabalhei muito tempo na minha casa, na sala, no quarto da minha casa mesmo, com meus pais. Aí a gente... No teu quarto, né? É, no meu quarto, na casa dos meus pais, a gente improvisou uma penteadeira, botou um ring light, uma cadeira e... Foi lá que eu atendi muitos e muitos anos, assim, eu acho que uns dois anos eu atendi em casa. E era louco, né? Porque às vezes eu tinha que começar a atender a prova de toga três da manhã com secador a mil e meus pais do lado, dormindo. Muito eu já fiz isso também, gente. É, bovado, meninas. E hoje em dia, já estou no meu segundo estúdio, agora eu estou com o próprio, que eu tinha um estúdio, mas eu dividia com a minha irmã, que faz estética avançada, e agora eu estou com o meu. Ele estreou a fase de uns dois meses e é incrível, porque eu realizei o sonho de não apenas ter um estúdio pra maquiar, mas um estúdio pra gravar. Então, metade da sala é fundo branco, é ring light, é muita maquiagem, e o outro lado é penteadeira... E também muita maquiagem. Muita maquiagem, né, meninas? Fica sobre isso. E conta, então. Opa! Hora do de coisa adicional. Tá. Hora do meu rocutan. Olha lá. Então, conta pra galera como que foi essa transição de muito trabalho pra rede social. Foi aos poucos, foi na pandemia. Conta como é que tu conseguiu dar este boom. Então, a gente que é maquiadora, a gente já é meio blogueira, né? Porque a gente tem que mostrar produto, tem que mostrar... E se não é, deve ser, né? É, se não é, tem que ser, porque se você não é visto, você não é lembrado, e assim, não dá o aqué, né, meninas? Mas... Quem não sabe o que é aqué, é dinheiro, mas diraguei. É o money, é o money, money. E eu sempre fui blogueira, né? Então, por muito tempo eu sempre produzi, mas eu tive altos e baixos, enfim, coisas da vida. Porém, na pandemia, foi quando eu me pilhei a realmente me focar muito nisso, inclusive, Andy foi uma das pessoas que mais me empurrou a fazer isso, né? Porque era tipo, viado, bora, vamos gravar live. Vamos até seco. Só um pino a live, não, não. E hoje, fazem dois anos que eu estou assim, todos os dias, conteúdo, todos os dias produzindo, e o meu boom mesmo foi esse ano, né? Que a minha vida deu um 180, assim, que ela girou, que ela fez tudo, que hoje, né, estamos aí com 100 mil no TikTok, 100 mil no Instagram, estamos na maior agência de beauty do Brasil, né, meninas? Fechando publis e sendo reconhecido e é muito, muito, muito gratificante, né? Mas uma coisa que é muito bom frisar é a tua constância e o não desistir. Exatamente. Porque não é, claro, salvo raríssimas exceções, uma em um milhão não é do dia para a noite. Não. Que isso acontece. Então, é realmente não desistir, é persistir, é ter realmente a constância ou continuar, porque se você fizer uma semana, duas semanas e desistir, ou parar, que seja, desculpa, vai ser muito, abre, muito difícil. e é definir um nicho, né, Rodrigo? Porque eu lembro que quando você realmente definiu o teu nicho, de fato, e viu que, estudou tuas métricas e viu que estava funcionando, daí que você deslanchou. Isso. Porque, né, eu sempre fiz a maquiagem e eu já testei de tudo, já tentei fazer tutorial, já tentei fazer resenha e de tudo hoje a gente faz um pouco, mas eu descobri muito que meu nicho é a maquiagem, porém, o meu subnicho é o humor, que é trazer a palhaçada da blogueiragem, da maquiadora, que deu muito certo pro meu perfil. E isso, realmente, a gente vai descobrindo, testando, vendo o que funciona e tendo essa paciência, né? Até porque, né, amiga, tem dias que a gente quer que o engajamento é, tipo assim, entrega pra 1% do teu perfil. E isso é da rede social, tá, gente? Isso é da rede social. Não é porque o seu trabalho não é bom, gente. E isso, grandes influenciadores reclamam da mesma coisa. Que tem dias que, entrega pra 40 mil, tem dias que entrega pra 10 mil. E era isso, sabe? Cabe a você dar sorte de, no dia de uma publicidade, por exemplo, que é o dia que a gente quer que realmente bombe, porque isso faz a marca nos notar e nos contratar mais vezes e é daí que tira a maior grana da nossa vida, que no dia seja incrível. Mas eu também acho que as marcas tem que ter muita essa noção hoje em dia, né? Que não é só porque você tem seguidores e um engajamento bom que a... Só porque eu vou fazer um vídeo pra ti vai bater um milhão. Também não é assim, gente. E as marcas também, e hoje em dia ainda bem que elas estão mais receptivas a isso, de fazer o vídeo que mais funciona no perfil do influenciador. não é chegar e querer mudar tudo e querer que um influenciador de maquiagem, por exemplo, faça dancinha pra bombar. Não, não é o... Por exemplo, não é o nicho dele. Não é o jeito que bomba no perfil dele. Então, é legal também parte das marcas e de ter esse trato, né? De saber valorizar como funciona melhor no perfil do influenciador. O close da pele da gata. Aceita, bebê. Gente, eu gosto tanto dessa paleta aqui da Dalla, de contornos, que é a Secret Garden volume 3. Ela tem tanto tom de marrom pra contorno, tanto pra pele claríssima, assim como a do Rodrigo, que é esse daqui, quanto pra pele bem escura lá em cima. E eu amo tanto eles, eles fomam também que eu gosto de usar como sombra. Eu vou fazer a base toda do olho do Rodrigo com essa paleta aqui. Essa paleta é maravilhosa. Agora vamos falar da nossa amizade, né, amigo? Ai, vamos fofocar, gurinhão. Já são desde... Desde 2016, né? Como você falou, desde o curso. Desde o curso que a gente é amigas. E aí, eu não costumo fazer muita amizade com alunos. Mas o Rodrigo... É que eu me enxerguei muito nele, assim. Porque a gente tinha a idade muito próxima, um menino também que tava se formando, porque eu comecei exatamente também dessa forma, assim. Se formando no ensino médio, bem naquela época onde todo mundo precisa decidir o que vai fazer da vida e a gente decidiu ser maquiador. A história é muito parecida, assim. E desde então, foram quantos cursos, Rodrigo? Ai, meu Deus. O Rodrigo é disparado o meu aluno que mais fez cursos, assim. Hoje em dia, eu nem dou mais cursos, mas... Eu acho que foi uns 20. É que contando com presencial, com workshop, foi uns 20. Até porque, como a gente era muito, muito... Tipo, a gente é muito colado até hoje. Mas tinha uma época, gente, que assim, só faltou puxadinho na casa dele, porque eu ficava de segunda a domingo na casa deles, a gente ficava saindo, a gente fazia comidas, filmes. O Rodrigo, muitas das coisas que tu aprendeu a cozinhar, não foi comigo? Foi. A gente já não passa fome em casa. Porque a minha amiga me ensinou a fazer uma massa. E não só, né? Nossa, sim. A gente faz muita coisa. E uma curiosidade sobre o Rodrigo. Ele se manda áudios pra fixar a receita. Sim, gente. Eu sou aquela pessoa que precisa escrever tudo, senão eu esqueço. Então, era a gente cozinhando e eu, tá, aí eu parava e fazia um áudio, tá, pegaram a batata. E era exatamente assim. Pegaram a batata, cortaram em cubos, botaram levemente na panela. Gente, olha que tom lindo de marrom. Ele é um marrom mais quente, mas que fica muito chique. Olha lá. Uma longa daça. Eu usei esse tom aqui, tá, gente? E vocês devem estar se perguntando, mas não era make pra Copa? Calma que tudo tenho. Por quê? Gente, vou começar aqui aplicando essa fane aqui, que é uma sombra líquida da Frederica, super baratex, e já vou esfumando com ela. se o olho do Rodrigo lacrimejar é normal, tá, gente? Porque essa gay tem o olho do sensível e é um tom de azul lindo, gente, bem pigmentado, inclusive, olha que lavadeiro. Inclusive, eles já fizeram essa coleção aqui, bem pensando na Copa. Que rita. Frederica Make, pode postar no Instagram. E ele tava aqui meijando, não é porque o produto ade, tá, gente? É porque essa gay é pesca mesmo. Meu olho é muito sensível, só o ant consegue me maquiar sem eu sofrer muito. É porque eu sou muito rápido, gente. E uma dica pros profissionais maquiadores que estão desistindo, se a cliente é muito sensível, com o mais rápido você ser melhor. Menos dá tempo dela sofrer. Gente, olha o que é esse esfumado. Eu puxei levemente ali pra fora, vocês estão vendo, meio que trazendo pra cima aqui. Nossa, abriu muito. Eu amei essa sombra da Frederica. A Frederica arrasou. Belíssima. E ela é super acessível, super baratex, gente. Agora a gente vai começar fazendo as finalizações do degradê superior que vocês não vão estar esperando por isso. Gente, então, fizemos o início aqui, ó, com essa sombra Jelly de Mari Maria. E voilá, que eu já apareci até pronto, né, gente? Olha aqui, ó. Gente, a gente até deu uma escovada no cabelo. Olha o close. Chega perto pra diremos ver. Gente, olha, uma make pra Copa chique, né? Gente, eu não escovava meu cabelo há mais de um ano e meio. Foi um prazer te ter aqui. Meu aluno nota 20 mil porque, né, ele fez muitas, muitas coisas. Eu sei que vocês provavelmente amaram esse vídeo, tanto quanto eu amei. A gente é amiga, a gente é vizinha, a gente é confidente, a gente é tudo, querida. A gente viaja, a gente fofoca, a gente come. A gente tem um nível de intimidade que poucas pessoas têm nessa vida, mas isso a gente abafa. Abafa, que é babado forte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta muito pra quem sabe o que mais vocês querem que apareça aqui no Maqui e Fala, tá bom? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações pra não perder os vídeos. Tem muito Maqui e Fala com muita gente bacana aqui no canal e tem vídeo toda a semana aqui, tá bom? Segue os arrobas que estão passando aqui embaixo. Beijo e até a próxima. Beijo! Ai!